Bom de Papo Um Rocine bem legal É Bom de Papo Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, gente. Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT. Estamos falando baixinho, cantando baixinho, porque hoje nós vamos falar da medicina do sono, da terapia do sono. É, com a doutora Jéssica Paulese. Você não vai perder o nosso programa que começa a partir de agora. Você sabe, de segunda a sexta, você tem um compromisso com a gente. Começando agora, logo depois do Ronda Geral, aqui na TV Tribuna SBT. Vamos tratar da terapia do sono? Inclusive, tem um colega nosso dormindo, é o Tite. Ele está dormindo. Não, vamos perturbá-lo. Ele não pode acordar. Eu nunca vi dormir dando coice. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. É um jegue, é? Não, é satanás. É ouro. É satanás mesmo. Tem o Fábio Flores. Boa tarde, Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, amigo de casa. Especialmente você, segurador de corda e micareta. Que às vezes dorme segurando a corda. Também o CP. Tudo bem, CP? Beleza pura, beleza pura. Estamos aqui, né? Toinho, boa tarde, Toinho. Boa tarde, tio Bença. Deus te abençoe. O boneco mais bonito do universo. Fica o meio de falar e acordar o Tite. Ah, tá bom. Também o Raimundão. Boa tarde, Raimundão. Boa tarde, Rocine. Tudo bem, Raimundão? Tudo bem. Hoje é a hora de você falar o seu pensamento mais baixinho, tá, Raimundão? Então vamos, pensamentos, pensamentos do Raimundão. Fala, Raimundo. Rocine, estão querendo saber o porquê que eu estou emagrecendo. Estão perguntando se eu estou fazendo dieta. Ah, e você não está fazendo? É, eu tenho um segredo aí, entendeu? Qual é o segredo? Ele está emagrecendo tanto assim. É o que, Raimundão? É porque eu estou comendo pão. O pão que o diabo amassou. O Tite acordou. Filma aqui, bro. Foja aqui que ele acordou. Ele acordou. Raimundão, a sua filosofia acorda qualquer um, Raimundão. Está queimado. Olha, mano, olha para a câmera do Bruno lá. Acordou, sem vergonha. Estava dormindo mesmo. A gente botou ele aqui. Forevis para cima. Demorou um pouquinho a começar o programa. Ele estava dormindo mesmo. Só que com a filosofia do Raimundi... Tem coisa dessa. O pão que o diabo amassou. Gostei, Raimundi. Muito bom. Tem muita gente comendo pão que o diabo amassou aí. Nessa crise que a gente está vivendo nesse Brasilzão lá fora. Mas a gente vai falar de alegria aqui no nosso programa de hoje. E alegria fala de criança. Quando a gente fala de alegria, a gente fala de criança. Toda criança é alegre. E às vezes os pais não dão a atenção que os filhos merecem. E esse menino, Juninho, ligou para o pai dele. O pai dele em reunião não atendia o telefone. Via que era ele, não atendia. Via que era ele, não atendia. O moleque pegou, ligou no telefone da mãe. Aí quando ele viu que era mãe, né? Era a mulher e ele atendeu-os. Alô? Pai, pai, sou eu. Menino, não acredito. Eu não atenderia o seu telefone porque eu estou em uma reunião. Você liga no telefone da sua mãe? Pois é, pai. É porque eu preciso pedir um negócio ao senhor. Se o que é que você quer. É porque eu vou para o clube, papai. E eu queria aquela boia. Uma boia que eu achei aqui, eu queria levar para o clube. Menino, eu não sei nem que boia é essa. É a boia, papai. Tem uma boia aqui em casa, uma boia comprida. Menino, leve, leve. Pegue, pode levar. Mas, por via das dúvidas, quando chegar no clube, enche a boia e tira uma foto e me mande, que eu quero ver. Eu quero ver, tá bom? Tá bom, pai. Tá beleza, tá beleza. O pai desligou o telefone. Uma meia hora depois, o menino tira a foto e manda pelo WhatsApp para o pai. Na reunião, o pai abre a foto. É essa foto aí, a foto da boia. Olha aí. Que moleque sacana, hein? Papai tem uma dessas lá em casa. Tem uns moleques que não valem nada, né? Por isso mesmo que a gente vai fazer o seguinte. Vamos inverter hoje. Vamos dar perguntinha do Toninho, depois a pegadinha dos coros aqui no nosso programa. E logo depois você vai conhecer a nossa boa de papo de hoje. Olha, você vai saber tudo sobre a terapia do sono, sobre a medicina do sono, já já aqui no Bom de Papo, charadinha do Toninho. Toda criança espera, toda criança adora, a charadinha do Toninho, se souber, conta agora. Fala, Toninho! O que é o que é, quanto mais se perde, mais se tem. Ah, não sei. Você sabe? Sabe, Fábio? Sabe isso? Vergonha? Não, o sono. Boa! Boa, boa, gostei. Parabéns. Gostei mesmo. Vamos agora na pegadinha dos coros. O que é que o Toninho dos coros e o Fábio Flores aprontaram nas ruas da grande vitória? É mais uma pegadinha do marketing mendigo. É Red Stag, como diz o Kit, que está dormindo. Do marketing mendigo. Combatendo preconceito, de alguma forma, né? Exatamente, os caras ligaram, se passando por duas bichinhas e querendo fazer um book de fotos. O cara botou lá que faz book de fotos. Vamos ver o que é que esses caras aprontaram. Vamos lá. Limpando as ruas da grande vitória. Pegadinha dos coros. Acunha, menino. Tamo aqui, eu e Fábio. Fábio e eu. Mais uma pegadinha dos coros e hoje a pegada é do marketing mendigo. Olha lá. O cara querendo vender book de foto. Book de foto, né? Vai ser, vai morrer. Pode morrer o câmera aqui. Nós vamos ligar para lá para comprar um book de fotos eróticas. Para nós. Oi. Alô. Alô. É a respeito do book de fotos? São 12 fotos, R$ 80. Eu vi o cartaz que vocês colaram em Campo Grande. Muito legal. Como é seu nome? Will. Quando é duas pessoas, Will, tem que comprar dois books? A gente queria fazer um book de nós duas. Não, pode fazer. Você faz por 80 mesmo? Isso. Ah, olha aí, Rony, ele faz. Ah, que bom. Ô, Will. Will, a gente está comemorando bodas de algodão. A gente quer marcar esse momento, assim, né? De amor, de ternura, de paixão. Onde que a gente faz as fotos? No estúdio. Então, a gente pode ir para aí e fazer as fotos? A gente quer fazer um clima bem de sedução, um clima de erotismo. A gente quer fazer essas fotos para comemorar, postar no Facebook depois. Ganhar muitas curtidas, ganhar cutucadas. Desligou. Oi? Alô, a ligação caiu? Caiu. Só te falar, a gente vai retornar daqui a pouquinho. Não, eu queria resolver, porque eu e a Rony, a gente quer ir aí agora. A gente pode ir aí agora para fazer as fotos? Agora? Nós agora estamos com o estúdio sentado já. Hã? Me vira depois que eu marco você. Não, mas só quero saber se você faz as fotos nu, porque se você não fizer, a gente vai fazer em outro lugar. Ah, você faz? Ah, deixa eu ver que eu te ligo aqui a pouco. Você faz, você faz, não faz? Fala a verdade. Aê, muito boa. Os caras perturbam demais. E agora, apresentar aqui a nossa boa de papo, doutora Jéssica Polese. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Doutora Jéssica Polese, que é especialista em medicina do sono, em terapia do sono. E a gente vai bater um papo sobre isso. Você que tem problema de dormir, problema de roncar dormindo, que perturba a sua mulher. A gente vai saber tirar todas as dúvidas daqui a pouquinho, aqui no Bom de Papo, com o especialista, doutora Jéssica. Vamos ali, rapidinho, com o CP e Brothers, né? Mas claro que eu vou tomar o meu café cafuso aqui. Peraí, meu amigo. Você toma o seu café cafuso aí? A vida tá difícil pra você? Café cafuso, põe cafuso nisso, ó. Maravilhoso. Doutora Jéssica, o café é bom pra tirar o sono, pro cara não dormir. É. Esperta, né? Desperta. Normalmente desperta. Então, na hora de dormir, não toma café. Só toma quando acordar, né? Pois é, o melhor. Se for dormir, não toma café, que você não dorme. Porque é esperta mesmo, você fica pra cima, né? Toma o seu café cafuso aí, eu tomo o meu aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui no Bom de Papo, é rapidinho. Vamos ali com o CP e Brothers. E Tite, continua dormindo. Entra por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar Acerta, menino! Isso aí, Toinho. Você é meu amigo de casa, se você tá precisando ter tranquilidade e confiança na hora da tomada de decisão, Acerta é referência. Acerta é referência, não é, doutora Juliana? Você pode fixar a sua dentadura, você vai voltar a ter todos os dentes e um sorriso perfeito. Procura agora, Acerta. Esse é o mês, tá chegando o Natal. Procura logo, né, Racine? Não perde tempo, não. Vai na Acerta. Ou então você liga 3315-2125. Ou acessa o site, acertodonto.com.br. Acerta é especialista em prótese fixa. Procura quem entende do assunto. Acerta, eu indico. Acerta, menino! Eu não acho as palavras Eu ando tão triste Eu ando pela sala Eu deixo a porta aberta De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo mais light Porque a gente tá falando de medicina do sono. É, e o Tite continua dormindo na nossa boa de papo aqui. O Tite caiu mais um aqui, ó. Também, Toninho, tá dormindo? Tá todo mundo dormindo. Mas depois do almoço a gente deixa as pessoas dormirem. Claro, doutora Jéssica Polese Uma médica, pneumologista, especialista em medicina do sono. Também membro da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, não é isso, doutora? Sim, foi onde eu fiz residência. Da onde a senhora fez residência. A doutora é fera nesse negócio do sono E a gente vai tirar todas as dúvidas com ela aqui. Doutora, inclusive você é esposa de um doutor Humberto Pinto que veio aqui, que é cirurgião plástico, né? Sim, sim. E é... Por isso que ela disse que nunca fez nada na mulher dele. Minha senhora não precisou mesmo fazer cirurgia plástica em nenhum lugar, né? Parabéns. Com todo respeito ao doutor Humberto, a esposa muito bonita. Doutora, essa coisa do sono, a gente tem um problema aqui que eu queria logo lhe pedir pra ajudar que a gente tem uns casamentos se desfazendo aqui no programa, né? Verdade. O do nosso diretor já se desfez. O do Tite também, ele foi abandonado, inclusive pela segunda vez. Agora pela Josimara, porque a Josimara não aguentou o ronco dele, botou ele pra fora. Ele tá aqui, não trouxe nem a bateria dele hoje, aí por isso que tá no chão deitado dormindo. E agora o Fábio Flores, que ronca muito. E aí eu gostaria de saber, a mulher tem a obrigação de aguentar o ronco desse cidadão dormindo? Não, não, de jeito nenhum. Como é que soluciona isso? É bem interessante que a maioria das... O que eu vejo muito frequentemente é ir no segundo casamento mesmo, né? Quando chega no consultório é porque a primeira realmente largou, aí tá no segundo e a segunda já tá pra largar também. Então, a gente fala assim, dá ultimato aí, vamos tratar o ronco que não dá. Mas assim, incomoda muito. Tem trabalhos que mostram que a esposa do roncador, ela sofre de problemas físicos mesmo, né? Ela tem mais tendência à depressão, a essas dores crônicas, a distúrbios de ansiedade. Elas dormem com uma qualidade muito pior. O barulho é muito intenso às vezes e como ele é muito frequente, às vezes chega a ser contínuo a noite inteira, incomoda mesmo. Então, desperta quem tá do lado e tem gente que é no quarto ao lado, né? E como a pessoa não sente nada, algumas vezes ela não sente nada, ela não tem a preocupação de se cuidar, né? Ela vai ter problema depois de muitos anos de ronco. Então, ela acha que não tem nada. Então, é mais um barulho que incomoda as pessoas ao lado, mas incomoda muito. E esse tratamento é feito como? A senhora tava me falando, antes de começar a entrevista aqui, que a senhora fazia muito no seu consultório, né? Tem salas no seu consultório, que as pessoas vão lá, dormem e tal. Ainda existe, mas a senhora hoje prefere fazer na casa de cada pessoa, né? É assim, você tem que fechar um diagnóstico do que o indivíduo tem que tá fazendo ele ficar doente. No caso, se a pessoa tá dormindo muito de dia, né? Se tá precisando dormir de dia, você tem que pensar que pode estar acontecendo alguma coisa à noite que tá impedindo ela de dormir ou uma qualidade de sono legal ou uma quantidade de sono. Às vezes, tá perdendo noite na festa ou com um filho pequeno, né? Enfim, tá perdendo tempo de sono. Então, durante o dia vai ter sono. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico do que tá acontecendo, se tem algum problema mesmo. No caso, a apneia do sono, que se manifesta como o ronco e as pausas respiratórias, é o mais comum. Então, nesse caso, a gente fecha um diagnóstico, fecha um diagnóstico de gravidade e aí parte pra um tratamento. E o tratamento melhora muito. Esse barulho desaparece. E se a pessoa tem qualidade de sono ruim, se tá cansado no outro dia, normalmente melhora bastante. Então, pra que você relaxe e não ronque, você pode ir nesta semana no Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo. É a penúltima semana do nosso show. Ou é a última? É a penúltima? A última? A última semana? A última semana do nosso show do Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo. Você não pode perder. Liga agora, reserva a sua mesa. Nosso show em proriso. Eu, Rocinho Macedo, Tonho dos Coros, Fábio Flores, a Dilma. Tá ali o voodoo dela também. Você também conta com o Lula, que vai estar lá. Companheiro, eu durmo sono tranquilo. Só quem não dorme sono é essa mulher, essa Dilma. Porque foi a mulher mais burra que eu coloquei na política. Ô, mulher burra. Deixar esses povos tomarem conta do governo. Nós vamos conversar sobre isso lá no show. Reserva a sua mesa. 998-37-6092. 998-37-6092. É nesta sexta lá, no Ilha do Caranguejo, no Coronel Picanha. Um abraço grande pra Dalvana, lá de Laranjeiras Velha. Ana Paula de Piúma. Liz Lene de Linhares. Dilson, Flaviana e Cecília. Todo mundo mandando aqui no WhatsApp. A gente mandando um abraço pra você que tá em casa. A gente vai ali com o CPI Brothers. Posso mandar um alô também? Claro, com certeza. João Buchechão. Pô, a galera tá toda assistindo, cara. Uns amigos aí que trabalharam comigo. João Buchechão. Ele pediu. João Buchechão trabalhou em pilhadeirista. Fera, cara. Massa, cara. Calanguinho também. Olha o nome dos amigos dele. Só tem nome bacana, né? Só nome massa. Legal. Vamos lá. Com o CPI Brothers. Daqui a pouco a gente volta mais com a doutora Jéssica Polesi, que tá dando uma aula aqui sobre terapia e medicina do sono. E ela vai contar umas histórias aqui diferentes de alguém que tem, e alguns pacientes dela que já tiveram problemas totalmente diferentes. Pode ser o seu problema aí em casa. Curta a nossa página aí, CPI Brothers. Vamos lá. Eu queria te dizer, hoje cedo quando acordei, é que foi eu quem vacilou. Toinho, chegou a hora da gente falar de quê? É hora de falar da DaCasa. Muito bem, Toinho. Alô, meu amigo, minha amiga, você aposentado, pensionista ou servidor. Quer realizar aquele plano? Quer se organizar? Quer colocar sua vida no lugar? Com o crédito consignado da DaCasa Financeira, você consegue. É dinheiro de forma prática e segura pra você realizar mais, muito mais. Deu uma passadinha hoje mesmo na DaCasa mais perto de você? Tome um cafezinho com o pessoal da DaCasa. Você vai encontrar as condições perfeitas pra você. Pra começar, não precisa de conta em banco. E tem mais. As taxas são reduzidas, muito menores que a do mercado. E pra completar, você pode pagar com toda tranquilidade em até 72 vezes. Tudo isso sem consulta ao SPC e Serasa. É ou não é uma judia em tanto? Com o crédito consignado da DaCasa Financeira, é assim. Precisou, realizou. Venha para DaCasa, mais crédito, mais confiança. Ligue aí. Capitais e regiões metropolitanas, Toninho, qual é o telefone? 4002-3212. E nas demais localidades? 0800-039-1212. Isso é que é menino sabido da DaCasa. Meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Tem sim, tá aqui embaixo. Legal, de volta aqui no Bom de Papo. E a nossa boa de papo hoje, doutora Jéssica Polese. Médica, especialista em terapia do sono. Batendo esse papo com a gente aqui, doutora. Oi, Toninho. O Tito continua dormindo. Oi, Toninho. Deixa eu só saber, criança também ronca? Ronca. Ronca e é mais fácil de tratar, né? Porque normalmente é cirúrgico. As crianças... Ah, é? As crianças geralmente é cirúrgico? Normalmente é cirúrgico, é mais fácil de tratar. Aí é mais fácil. A criança tá na faca? É. Oi, ali já volta, peraí. Criança gorda, né? Agora, doutora, tem um problema assim. Mulher, nenhum marido consegue convencer a mulher dele que ela ronca. É difícil mulher admitir que ronca, né? As mulheres roncam bem menos, na verdade. Mais roncam, porque a minha ronca. Eu já filmei ela roncando e mostrei a ela. No outro dia ela disse se foi montagem que você fez. Ela não acreditou. Mas não foi, não, né? Não foi, não. Foi verdade. É verdade mesmo. Aí depende do peso, né? Normalmente as mulheres roncam menos porque é hormonal. Viu, meu? Ela tá chamando de ser de gorda, tá? Não. Chamando de ser de gorda. Não, não fiz isso. Não, não, tia. Não, não. E a tia não é gorda, não. Não, normalmente assim, tem a ver com a obesidade. O hormônio feminino protege, né? As mulheres de roncar e de ter apneia até entrar no climatério, na menopausa. E aí elas começam a roncar mesmo, né? Então ela tá dizendo que você tá na menopausa, tá bom? É, pode ser. Aí eu já não sei. E obstrução nasal, ver se você não tá com o nariz muito entupido, essas coisas. O ideal é fazer uma avaliação direitinho, mas ronca também, bem menos. Eu vou pedir pra ela fazer uma consulta com você, doutora, porque realmente o negócio é brincadeira. Tá feito, tá feito. Mas geralmente eu percebo, só um minutinho, geralmente eu percebo que é quando ela tá muito cansada. Quando ela chega muito cansada do trabalho, ela desmaia na cama. É isso mesmo. E aí, principalmente quando tá de barriga pra cima, né? É isso mesmo. A posição é ruim. É a pior posição pra roncar, né? É a posição que você mais ronca. A posição dele é boa pra quem tem ronco e apneia. De ladinho assim, né? Ele dorme de conchinha, né? Aquela coisa que ele dorme de conchinha. Aquela posição é boa, né? Contra de cera entre as pernas, ideal. Tem uma solução bem simples pra quem tá se sentindo incomodado com quem ronca. É? É colocar um protetor de ouvido. Cheio de filosofia. Tá no meio do programa agora. Já começou a querer ser médico também. Às vezes funciona. Às vezes funciona. Doutor, agora uma história bem inusitada que já passou pelo seu consultório, assim, que a gente jamais imagina. O que mais chama atenção é o sonambulismo mesmo, né? No qual a pessoa, às vezes, levanta, executa algumas ações. Então, olha lá, o Tipe tá fazendo a simulação lá do sonambulismo. Nossa, minha. Ele tem problema, ele tem. E que, na verdade, não oferece grandes riscos, né? Mas oferece riscos a partir do momento que podem causar acidentes, né? Então, assim, já vi pacientes que acordaram no parapeito da janela do terceiro andar. A outra botou todos os colares e desceu a escada de camisola e foi parar dentro da piscina andando de camisola, né? Vamos fazer o seguinte, doutor. Eu tenho uma pegadinha que a gente aprontou aqui no programa. É a pegadinha do teste para a praça é nossa. E o reino do Romão, que é o rei das pegadinhas na internet, o cara tem vídeos com mais de 5 milhões de visualizações e o cara foi fazer esse teste junto com o nosso... Na má humildade, tem o Pedro. Confiando, pedindo. Tem, inclusive, um print dele aí, que ele mandou nas redes sociais dele. Vamos ver aí o print dele aí, ó. Só reza por mim, né? Reza por mim, porque ele imaginou. E vamos ver o que é que... Esse cara foi... Como é que ele foi vítima da nossa pegadinha aqui nos estúdios da Rede Tribuna. Vamos lá. Acunha, menino! Nós estamos aqui para fazer a pegadinha dos coros. Só que diferente, né, Fábio? Exato. É o teste da praça é nossa. A primeira vítima, reino de Romão. 5 milhões de visitas em apenas um vídeo. O cara tem mais de não sei quantos vídeos na internet. 610 milhões de seguidores. É o rei da pegadinha. E agora vai passar um mico aqui, monstruoso. Nós vamos sacanear ele. Quer dizer, nós não, né? O diretor. É o diretor. Mário Sérgio, Mário Sérgio. Segura as ondas aí que o cara é famoso, viu? Tô esperando. Sua marcação ali. Tem razão não. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, seu nome. Reinald. Seu nome artístico. Reinald Romão. Reinald Romão. Isso. Ok, então vamos lá. Eu vou te dar três minutos. O seu show aí. Me faça rir. Só a marcação ali, você tá um pouco fora. Pode começar. Mas eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Janice tá lá no Oia. Batou a super bonde no O... Dá um tempinho, dá um tempinho, dá um tempinho. Só um minutinho. Ei, eu já te retorno agora. Não, o voo é pra mais tarde. Show de horror, né? Tá bom, tá bom. Um abraço. Pode ir. Você vai ter que falar no microfone. Mas eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Janice tá lá no banheiro coçando. Ó, não vou nem falar, gente. Deixa eu falar um negócio pra você, menino. Como é teu nome? Por alguma casa assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o tamanho do teu negócio? Você podia... Desculpa. Você podia chamar a Mônica lá? Pra ela me explicar o que que é? O que tá acontecendo aqui? Você tem algum outro personagem? Alguma outra coisa? Tá meio complicado. Eu tô sendo franco com você. Tá meio complicado. Eu tô tentando entender o que que tá se passando aqui. Ok. Posso pensar? Por favor. Mas eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Janice tá lá no banheiro. Passou super bom de... E o que que acontece? Amigo, dá um tempinho, por favor. Você tem algum bordão? Vou tentar dar uma ajudinha aqui. Vê se você pode me ajudar. Você tem algum bordão? Alguma coisa? É que tá difícil. Eu tô tentando. Eu tô sendo franco com você. Tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Rapaz, manhã tá estressada, viu? Ó, eu não vou nem contar nada de manhinha, velho. Tá vendo? Amigo, o bordão... Até agora eu não... Ok. Eu só tô feliz que você consegue rir. Mas vamos lá. O bordão. Vudu! É um bordão que eu tenho. Amigo, olha só. Você tem outra profissão além dessa? Eu sou ator. Outra... Eu sou ator youtuber. Eu tenho um canal no youtube com 610 mil inscritos. Eu não conheço. Mas olha só. Eu... Eu tô sendo franco com você. Me perdoe a franqueza. Mas é que tá uma porcaria. Se você tiver uma outra profissão, até te aconselho. Porque até... Eu me sinto na obrigação de te avisar que... Obviamente. Que tu tá ruim demais. Eu só queria que vocês dois me explicassem, entendeu isso? Com esse tempo curto. Um compromisso em cima do outro. Aí eu tô assistindo isso, eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender. Mas eu não consigo. É engraçado? É um personagem engraçado? É pra rir? Sim. Eu tô tentando entender a... Bem, eu não sou comediante. Como as pessoas dizem, eu sou ator. Ah, ele não é comediante. A pegadinha virou com tu feiticeiro! Tu se lascou! O rei da pegadinha agora foi pegado! Eita, cunha, menino! Ei, tu já era, macho? Tu não é o rei da pegadinha? Eita, tu não zoa todo mundo? Todo mundo? Bate no diretor. Bate no diretor. O diretor é um ator, rapaz. Ele... É muita maldade, cara. É muita maldade. O cara é o rei da pegadinha. Foi vítima da pegadinha. Ei, a maldade volta. Agora segura que a maldade volta. O rei prometeu lá. Ele saindo, ele falou bem assim, aguarde que vocês vão saber ainda o que é a maldade. Ele é ruim pra pensar as coisas de maldade. E olha, tem mais ainda. Tem mais três humoristas aí que participaram. Três humoristas que participaram. E a gente vai assistir na sequência amanhã, depois. Todo dia vai ter a pegadinha do teste da Praça Nossa que a gente aprontou aqui no programa com o nosso diretor, Mário Sérgio. Doutora, agora pra gente encerrar aqui, como é que faz pra pessoa fazer essa consulta com a senhora? Entra em contato aonde? Num site? Onde é que adquire mais informação? Inclusive, é só particular? Atende pro plano de saúde? Como é que é? Não, normalmente os planos, os convênios pagam esse tipo de diagnóstico. O SUS, inclusive, tem. O SUS também? Tem a parte de tratamento. Aí, Fá, beleza. Tá tranquila aí. O Tite também, ó. É. Já tá bem avançado nisso, né? Nesse sentido de tratamento, como uma doença que realmente exige uma preocupação, né? Passou de ser uma coisa sem importância, o rompo e a apneia do sono, né? Como causador de doença, hoje tem muitos trabalhos já mostrando hipertensão, problema cardiovascular, enfim, vários problemas da vida dos indivíduos, né? Muito legal. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Aplausos aqui pra nossa boa de papo de hoje. Obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui no Bom de Papo. Você de casa, fica com Deus. Amanhã a gente tá de volta aqui no Bom de Papo. A gente vai ali com o CP e Brothers. Muito obrigado de coração. Obrigado, Fábio. Obrigado, CP. Valeu. Raimundão. Tite tá dormindo, não posso falar com ele. Clica na nossa página aí, pessoal de casa. Também, Toninho. CP e Brothers. Sensação estranha Eu em cima da montanha O mar nuvem do lado Bem do meu lado Eu viajando Eu viajando Sensação estranha